O Azuri subiu para a primeira divisão em novembro de 2020. Primeiro, quem consegue esquecer aquela disputa nos pênaltis? A conquista da vaga veio depois dessa vitória. E o último jogo foi contra o Maringá. A equipe levantou a taça de campeão da segunda divisão. Jogar a primeira divisão do Campeonato Paranaense de Futebol também exige um estádio em condições de jogo, conforme normas da federação. Sendo assim, uma corrida para deixar os estádios pioneiros conforme foi pedido. E as melhorias exigidas não são poucas. Tem toda essa exigência do caderno de encargos da federação. Então, para nós é um desafio bom que vem para o município ter novamente, depois de vários anos, uma equipe na primeira divisão do Campeonato Paranaense. Então, estamos adequando realmente o estádio. Foi feito melhorias na parte interna, de vestiários, os bancos de reserva foram ampliados, cabines de imprensa, enfim, toda essa parte aí que exige dentro do caderno de encargos para poder realizar os jogos aqui no estádio. Cabines de rádio já foram melhoradas. Serão adequados espaços para emissoras de TV. Tem espaços aí para salas anti-doping também, que foi feita a adequação já, então já está ok, conforme a federação pede. Aí, ficando realmente aí um caderno de todo o caderno de encargos, a iluminação que estamos trabalhando aí para também atender e deixar o estádio iluminado por jogos à noite. Sobre a iluminação, já era bastante antiga, nada funcionava direito. A torre que caiu foi substituída por superposte. As demais torres receberão refletores de LED. Será trocada toda a fiação elétrica. Está encaminhado, estamos nesse processo de licitação, então aí toda essa iluminação do estádio vai ser feita, então é um trabalho muito forte que está sendo feito pelo setor de engenharia da prefeitura, o setor de iluminação pública, enfim, todo mundo aí trabalhando aí e se dedicando ao máximo para atender toda a exigência. Com relação ao gramado, ele também precisa estar em dia. Está sendo cuidado. Aí a equipe do Azul, eles disponibilizam um profissional que está aqui, está fazendo toda a adubação no gramado, deixando o gramado realmente com condições de disputar os jogos da primeira divisão, então vai estar o gramado aí com condições ideais para receber todos os jogos no estádio. E eles te contaram quando vêm fazer os treinos já? Eles estão com a programação, eles já estão treinando, na cidade de Marmelheiro, acredito que eles devam vir a partir de semana que vem, já fazer reconhecimento do local, reconhecimento do gramado, aí também daqui a uns dias eles fazem a apresentação da equipe, então é uma parceria muito forte de Pato Branco, do município, com a equipe do Azul, que tem um projeto fantástico para o município de Pato Branco. De 600 a 800 mil reais, o valor de toda a melhoria, tudo aquilo que foi exigido aqui no estádio Os Pioneiros. E na sexta-feira, às 15 horas, a federação realizará a primeira vistoria. Vamos receber o pessoal e vamos estar conversando com eles aí, para ver qual é o prazo máximo que a gente consegue aí, visto que o campeonato começa no dia 28 do mês que vem, então vamos conversar com eles, para ver qual é o prazo máximo que eles nos dão, para a gente conseguir atender toda essa exigência. O Campeonato Paranaense de Futebol tem 12 equipes, Azuris, Cascavel CR, Cianorte, Atlético Paranaense, Curitiba, FC Cascavel, Londrina, Maringá, Operário, Paraná, Rio Branco e Toledo. O primeiro jogo do Azuris está agendado para o dia 28 de fevereiro, às 16 horas. Será contra o Operário.